Bolsonaro, melhor ficar em casa, porque vai ser um dia em que as pessoas que defendem as pautas do presidente Bolsonaro vão pra rua armadas. Elas estão combinando de ir pra rua armadas. Veja a gravidade da situação. Então, é um dia que é melhor ficar em casa, se você não é adepto desse tipo de protesto. E se, por acaso, você estiver passando pelos locais de protesto, não vai se entusiasmar e mandar um fora Bolsonaro. Sabe por quê? Porque você pode morrer, porque esse pessoal está armado e certamente disposto a dar tiro. Porque você não leva um revólver pra rua se você não estiver disposto a dar tiro. Só faz sentido se tiver uma oportunidade legal de matar alguém.